Música Tô ajeitando meu pezinho devagar Devagarinho pra não lhe pisar Não se afaste assim, oi, chegue pra perto de mim Deixe de chique que eu sei bem quem é você Tô ajeitando meu pezinho devagar Devagarinho pra não lhe pisar Não se afaste assim, oi, chegue pra perto de mim Deixe de chique que eu sei bem quem é você Calor é muito, mas mesmo assim Não se afaste tanto, oi, chegue pra perto de mim A farra é boa e eu vou nessa Não se afaste tanto, oi, chegue pra perto de mim Tô ajeitando meu pezinho devagar Devagarinho pra não lhe pisar Não se afaste assim, oi, chegue pra perto de mim A farra é boa e eu vou nessa Tô ajeitando meu pezinho devagar Devagarinho pra não lhe pisar Devagarinho pra não lhe pisar Não se afaste assim, oi, chegue pra perto de mim Deixe de chique que eu sei bem quem é você Calor é muito, mas mesmo assim Não se afaste tanto, oi, chegue pra perto de mim A farra é boa e eu vou nessa Tô ajeitando meu pezinho devagar A hora, a hora, a hora é essa Calor é muito, mas mesmo assim Não se afaste tanto, oi, chegue pra perto de mim A farra é boa e eu vou nessa Tô ajeitando meu pezinho devagar Devagarinho pra não lhe pisar Não se afaste assim, oi, chegue pra perto de mim Não se afaste tanto, oi, chegue pra perto de mim Deixe de chique que eu sei bem quem é você Deixe de chique que eu sei bem quem é você